Em Curitiba, 20 horas. Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs. Eu estou aqui de máscara para suplicar a cada um de vocês, suas famílias, seus amigos, para que se cuidem, para que cuidem de si mesmos, para que cuidem de todas as pessoas ao seu redor, para que tomem todos os cuidados, para que usem máscara, para que usem álcool gel, para que fiquem em casa, saiam apenas se for absolutamente necessário. A pandemia está emendando a primeira com a segunda onda, o assunto está politizado e nós não vemos solução a curto prazo. Então, por favor, mesmo que estejam cansados, mesmo que estejam enfadados, lembrem-se que mais enfadonho, triste e perigoso é ter que buscar hospital, UTI nessa época. Estamos nos aproximando do Natal, do Ano Novo, período em que nós normalmente nos aglomeraríamos muito, muitos abraços e teremos que fazer isso esse ano em lockdown, em confinamento. Então, por favor, em nome do que é mais sagrado para cada um de vocês, cuidem-se e mantenham todos os cuidados. Bom, fiz a minha contribuição, nós estamos sob o impacto de termos perdido um companheiro, um irmão, hoje. Então, na medida em que pessoas próximas de nós vão sendo ceifadas por essa pandemia terrível, nós nos sentimos na obrigação, no dever de alertar, de encorajar, de pedir que se cuidem. Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula extra que eu estou ministrando dentro do nosso curso de Teologia da Generosidade. É a aula número 47. Nós vamos até a 48, que será ministrada no domingo, no horário regular. Esta é uma aula extraordinária, porque eu não quero avançar para além de domingo, mas é um assunto que eu não poderia deixar de tratar. Então, assim, nós tratamos amplamente sobre a questão da generosidade cristã. Nós poderíamos ir muito mais longe aprofundando a palavra de Jesus, depois verificando em atos, verificando nas epístolas como os primeiros cristãos trataram essa temática. Tudo isso fica pendente para uma outra oportunidade. Também seria, eu estou fazendo aqui como alguém que encerra um trabalho e indica outras linhas de pesquisa. Na produção acadêmica se costuma fazer isso. Também estou indicando novas linhas de pesquisa. Por exemplo, é muito importante saber como que a Igreja, ao longo dos séculos, desenvolveu essa temática e praticou esta forma de contribuição financeira até chegar à teologia da prosperidade, que é, digamos, a evolução mais recente desta relação da teologia da Igreja, de todos nós, com a questão do dinheiro, a questão dos bens. Eu vou tratar um pouco disso no domingo, já fazendo aqui uma propagandinha. No domingo eu vou fazer uma aula de considerações finais, de ponderações a respeito do tema. Então, basicamente, para o que nós podíamos fazer nesse ano, nós terminamos a temática da generosidade. A aula de hoje é uma aula muito importante, já vou anunciá-la, é a penúltima. E no domingo será, então, uma aula última para considerações finais, falando de como as instituições cristãs, as igrejas, e nós, individualmente, podemos e devemos nos posicionar a respeito desse tema. Hoje eu quero tratar com vocês a última referência da Bíblia a respeito do dízimo. Imagino eu que será uma surpresa para muitos de vocês tratarmos esse tema em Hebreus. Então, indo direto já ao nosso tema, eu vou tratar com vocês hoje na Epístola de Hebreus, capítulo 7. Se você olhar lá na primeira aula deste curso, eu fiz uma coleção, uma listagem de todas as referências bíblicas aonde ocorrem a palavra dízimo ou dizimar. Vim abordando todas elas até chegar ao Evangelho. Porém, se você conferir a lista, falta um item. É este item que eu vou tratar hoje. Onde é que estão as últimas referências do Novo Testamento a respeito da palavra dízimo? Exatamente no livro de Hebreus, no capítulo 7. Bom, para entrarmos no capítulo 7 de Hebreus, eu vou fazer uma brevíssima introdução, apenas para que você não pegue o bonde andando, né? Vou apenas situá-lo para, então, você conseguir me acompanhar nesta exposição. Antes ainda de fazer essa introdução, na aula 2, se você depois voltar lá na aula 2, eu trato dos dízimos individuais. Quais são os dízimos individuais? Os dízimos atribuídos ao patriarca Abraão e ao patriarca Jacó. Naquela aula, ao tratar de Abraão, eu faço uma intertextualidade com Hebreus 7, porque Hebreus 7 faz uma análise teológica do dízimo de Abraão, tá? Então, é isso apenas para você poder ligar a aula de hoje com as aulas anteriores, a aula número 1 e a aula número 2. Antes ainda, também, de fazer a introdução, deixe-me apenas rememorar o que está na aula 1, que é a contabilidade, né? O número de ocorrências da palavra dízimo. Então, é o seguinte, nós temos quatro vezes a palavra dízimo, isso no original, tá? Quatro vezes a palavra dízimo substantivo, tá? E uma vez a palavra dízimo como verbo, né? É claro que aqui na minha Bíblia, que é a revista atualizada, aparece tudo como substantivo. Mas no original, a palavra decato, né? Apodecatel, ela vai aparecer como substantivo quatro vezes e como verbo uma vez. Então, esse capítulo fala cinco vezes a palavra dízimo. E se você já estiver aí com a sua Bíblia de Hebreus na mão, as referências são versículo 2, versículo 4, versículo 5, 8 e 9, tá? Então, versículos 2, capítulo 7, versículo 2, 4, 5, 8 e 9, tá? Isso é apenas um relatório, uma contabilidade, tá? Eu vou entrar agora com vocês numa breve introdução à Epístola de Hebreus, e depois, então, fazer uma análise panorâmica do capítulo 7. Nessa introdução que eu vou fazer agora, eu vou fazer um fechamento de foco, né? Eu vou fazer uma análise brevíssima sobre o livro de Hebreus, para, então, mostrar a estrutura do livro, fechar em cima da sessão do capítulo 7, né? E, então, finalmente, no capítulo 7. Com isso, vocês têm aí o mapa, né? O GPS para seguir. Então, vamos lá. A Epístola de Hebreus é uma epístola muito misteriosa, e vocês, por favor, não vão me perguntar quem escreveu Hebreus. Ninguém sabe, né? Nós temos 1.900 anos, não vou falar 2.000, né? Porque seria forçar a amizade, mas nós temos pelo menos 1.900 anos de pesquisa e discussão em torno de quem escreveu Hebreus, e ninguém sabe. Portanto, isso já dá um tom de mistério ao livro. Nós não sabemos quem escreveu a Epístola de Hebreus. Não sabemos por que ela se chama Hebreus. Pode ser que ela tenha sido dirigida a uma comunidade predominantemente de judeus, mas, nesse caso, ela poderia ter tido o título de Aos Judeus, e não Aos Hebreus. Ou, quem sabe, ela se chama Hebreus, porque ela faz uma teologia baseada no livro de Levítico. Então, isso é muito comum. O livro de Levítico, lá do Antigo Testamento, que nós analisamos lá na aula 3, se não me engano, é um pano de fundo para o livro de Hebreus. Então, normalmente, se coloca assim, né? Levítico embaixo, Hebreus por cima. Não que isso simplifique alguma coisa. O livro de Hebreus continua sendo muito difícil. Nós não sabemos quem escreveu, não sabemos para quem escreveu, podemos apenas falar de hipóteses, né? Não sabemos quando foi escrita a epístola, mas podemos estimar, com bastante razoabilidade, que ela foi escrita no século I. Portanto, ela bate na trave. Assim como os escritos joaninos, o Evangelho de João, as epístolas de João, o livro de Apocalipse, batem na década de 90, não podem passar da década de 90, do século I, né? Jesus morreu nos anos 30, nós temos a redação dos livros até o ano 70, 80, 90. Bate aí, na década de 90. Nós temos muitas evidências que nos permitem argumentar que esta carta também é do século I. Primeiro, uma evidência mais simples é que lá no final do livro, ele fala, ele dá notícias do Timóteo. Se esse Timóteo for o de Paulo, e nós não temos motivos para dizer que não é, então nós podemos pensar o seguinte, ora, se Timóteo estava vivo nos anos 60, quando era companheiro de Paulo, até Paulo morrer, né? Então nós podemos afirmar que não fica bem protelar o livro de Hebreus muito para frente, né? Timóteo tem que estar vivo, então é melhor manter o Timóteo aí com seus 50 anos, 60, 70, não dá para passar muito disso. Esse é apenas um dos argumentos que nós usamos para argumentar que o livro de Hebreus, apesar de todo esse mistério em torno dele, é um livro admitido pela Igreja Cristã desde os primórdios. Isso é o que eu posso dizer para introduzir o livro de Hebreus, ok? Então, não sabemos quem escreveu, para quem escreveu, não sabemos quando foi escrito, mas eu proponho admitir que ele foi escrito até no máximo os anos 90, não depois disso. Podemos também inferir do texto que ele é escrito para uma segunda geração de cristãos, segunda ou terceira geração de cristãos. E isso nos toca de uma maneira muito direta. Porque se você ler o livro de Hebreus daqui para domingo, você ler o livro de Hebreus, ou se você tiver uma boa noção do livro de Hebreus, você vai perceber que a virtude destacada no livro de Hebreus é a perseverança. Se você ler os escritos de Paulo, você vai ver que sobressaem uma tríade de virtudes, as chamadas virtudes teologais, que é a fé, a esperança e o amor. porém, o livro de Hebreus nos oferece uma quarta virtude fundamental. Então, são cristãos que já estão perturbados, aflitos com o sofrimento, com a morte da primeira geração, morte dos apóstolos, perseguição, sofrimento, e a igreja já entrando num certo embate, tanto com a sociedade externa, como com os judeus, como em relação à infiltração de doutrinas estranhas, as primeiras heresias que ameaçam a integridade desta igreja primitiva. se nós pensarmos desta forma, nós conseguimos nos aproximar bastante do livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus, então, foi escrito para uma igreja cansada, para uma igreja perplexa, para uma igreja que está pensando prosseguimos nessa loucura? Será que os nossos líderes estavam certos? Será que vale a pena romper com a cenagoga? Ou será que é melhor nós procurarmos meios de nos conciliarmos com a cenagoga? Então, se você usar essa chave de leitura, você vai conseguir entender melhor o conteúdo do livro de Hebreus. O livro de Hebreus pode ser entendido como uma exortação, então, pastoral a uma igreja cansada. Se você olhar lá no capítulo 13, lá no finalzinho, versículo 22, ele fala assim, rogo-vos ainda, meus irmãos, que suportem a presente palavra de exortação. Então, como ele não disse nada antes, ele não deu um título a essa epístola, nós podemos entender que essa palavra de exortação incorpora ou abrange o livro todo. Bom, com essa brevíssima introdução, eu espero ter muito sucintamente introduzido vocês no livro de Hebreus. O livro de Hebreus tem treze capítulos, tá? E ele é dividido em duas sessões. Então, agora nós vamos começar a entrar dentro do livro de Hebreus, tá? A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 10, versículo 18. Capítulo 1 até o capítulo 10, 18. Ou seja, é quase a epístola inteira. Nessa parte da epístola, a argumentação dele toda é para demonstrar como o Evangelho, como o que Jesus Cristo fez, é completamente superior à religião judaica. Não tem grau de comparação, tá? Então, ele vai demonstrar Jesus como sendo o Filho de Deus, Jesus como sendo superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior ao sacerdócio, o excelente e incomparável mediador da nossa fé. Quando ele diz isso, ele está falando, meus irmãos, não voltem atrás, não retrocedam, olha a grandeza do que foi dado a nós e, por favor, vamos em frente, vamos, vamos firme neste chamado de Jesus Cristo, né? Porque o chamado de Jesus Cristo é superior à aliança que ele fez conosco, é superior à aliança anterior, tá? do capítulo 10, versículo 19 até o final, até o capítulo 13, seria, digamos, aquelas exortações finais. Então, a primeira parte é uma argumentação quanto à superioridade de Cristo e a segunda parte são aquelas exortações finais. aquele famoso capítulo 11 que todo mundo conhece, chama de, como é que é, galeria dos heróis da fé, né? Eu detesto a palavra heróis porque nos dá a falsa impressão de que são pessoas diferentes de nós, né? Então, eu rejeito completamente esse apelido, eu prefiro vê-los como irmãos caminhantes, né? Aí sim eu posso imitá-los porque são pessoas iguais a nós. Essa segunda parte, então, é onde está aquele famoso capítulo 11 em que ele faz, então, o link entre os irmãos anteriores a Cristo, os irmãos da fé antiga do primeiro pacto conosco e une todos nós, então, agora, nessa fé superior de Jesus Cristo, ok? Então, o livro é dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 10-18, o tema dessa primeira parte é a superioridade da fé cristã, e a segunda parte, então, do capítulo 10-19 até o final, né? Até o capítulo 13, exortações, exortações pastorais, tá? Se você ler, assim, o capítulo 12, o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13, você vai ver, você vai até lembrar um pouco do apóstolo Paulo, né? Falando, por isso se diz, às vezes, que o apóstolo Paulo é o autor dessa epístola, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Bom, dentro, então, agora, da primeira parte, eu vou fechar o foco dentro de uma sessão que vai do capítulo 4 ao 9, tá? Então, eu agora deixei a segunda parte de lado, lado, a Irene aqui vai ver se tá ficando claro, né? Eu deixei a segunda parte de lado, estou na primeira parte, esta primeira parte tem subdivisões, e dessas subdivisões, eu vou pegar uma delas, e esta uma delas vai do capítulo 4, versículo 14, capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, deixa eu ver aqui, capítulo 9, 14, tá? Do capítulo 4, 14, ao 9, 14, ok? Então, vocês já perceberam que o capítulo 7 tá entrochado aí no meio, né? Então, essa sessão que eu peguei vai falar do sumo sacerdócio superior. Então, dentro daquela temática de demonstrar a superioridade de Jesus Cristo, essa sessãozinha que eu peguei, vou chamar de subsessão pra não confundir, subsessão, que vai do 4, 14, ao 9, 14, tá? Essa lição depois vai pro site, então, fiquem tranquilos. Do capítulo 4, 14, ao 9, 14, ele está se dedicando ao sacerdócio. O que que ele vai dizer aqui? Que havia um sacerdócio levítico, um sacerdócio arônico, porque é arônico, porque é de Arão, certo? Esse sacerdócio vai desde Arão até o último sacerdote, filho de Caifás e Anais e etc, etc, que viu o templo ser destruído. E quando o templo foi destruído, esse sacerdócio acabou. Ele vai comparar esse sacerdócio de Arão, que é filho de Levi, tá? Então, eu posso falar sacerdócio levítico, ou sacerdócio arônico, com um outro sacerdócio. E esse outro sacerdócio é o sacerdócio de Jesus. Então, no capítulo 4, ele fala que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, né? deixa Arão de lado. Arão não consegue resolver nosso problema, porque agora nós temos Jesus Cristo. No capítulo 5, ele vai falar que Jesus Cristo é superior a Arão. No final do capítulo 5 ou capítulo 6, não precisa anotar essas coisas, ele vai fazer diversas exortações com respeito a isso. Ele vai dizer, meus irmãos, entendam o que eu estou falando, não sejam crianças, avancem comigo, né? Vocês estão recebendo a chuva boa, a água pura, então produzam frutos, sejam maduros, cresçam, né? E então ele volta ao capítulo 7 para definir o sacerdócio de Jesus Cristo. Então é aqui que nós vamos pegar, tá? Só para terminar essa sessão, o capítulo 8 vai falar da nova aliança, como superior à antiga aliança e no capítulo 9 vai falar que a glória desta nova ordem, deste novo sacerdócio, é infinitamente superior àquela velha ordem do antigo sacerdócio. Certo? Capítulo 4 ao 9. Agora eu vou fechar um pouco mais o foco e vou me deter onde? Qual capítulo que está aí no meio? O nosso capítulo 7. Então eu peguei do 1 ao 10, reduzi o foco para 4 ao 9 e agora peguei o capítulo 7. Aí nós fechamos o leque agora, ok? O capítulo 7 está dividido em três partes, tá? Do versículo 1 ao versículo 3, do versículo 4 ao versículo 10 e do versículo 19, aliás, 11 ao 19. Essa é a parte que nos interessa, tá? Isso é importante anotar. Não, não precisa. Calma aqui, pode ficar bem tranquilo, não precisa anotar tudo isso. O importante é vocês saberem que eu analisei o livro de Hebreus, fechei na primeira parte, fechei na sessão do sumo sacerdócio e agora fechei o foco, né, em cima do capítulo 7. Para mostrar que você não inventou nada. Não inventei nada. Ah, foi bom você ter falado isso. Eu quero fazer uma argumentação, eu já vou até propor agora que vocês chegaram comigo ao capítulo 7, eu já vou propor, já vou enunciar a tese, né? O argumento do capítulo 7 é a seguinte, Jesus Cristo interrompe a ordem de Arão, a ordem sacerdotal de Arão, completamente. Significa dizer que Arão é o cabeça de uma ordem sacerdotal que representa um sistema, certo? Então, o templo de Jerusalém, o tabernáculo e depois o templo, não é uma igrejinha pentecostal de Jerusalém, não é uma denominação, não. É um templo que representa um sistema capilarizado que abarca toda a nação de Israel. Então, o sacerdote representa esta aliança. Esta aliança se materializa no templo e se materializa no dízimo. Jesus Cristo interrompe completamente esse sistema, significa dizer que o surgimento de Jesus Cristo e sua afirmação como sacerdote inicia uma nova ordem completa, nova e superior que em nada se comunica com a ordem anterior. Portanto, em Jesus Cristo cai o sistema do templo, cai o sacerdócio de Arão, cai o sistema sacrificial e junto com ele cai a legislação do dízimo. Por quê? Porque tudo isso é um sistema único. é um sistema completo. De modo que ou Jesus Cristo é uma continuação do sacerdócio de Arão e o autor vai argumentar que não é, ou Jesus Cristo dá início ou melhor, dá início não. Ele se liga a uma outra ordem misteriosa que o autor aqui vai atribuir a Melquisedeque. Ele vai estabelecer um dado novo na teologia que é Melquisedeque como sendo representante de uma outra ordem sacerdotal, um tipo de Cristo que se revela plenamente em Cristo e Cristo então é um cabeça de um novo sistema completo. Então entre Arão e Jesus Cristo não há continuidade. Entre o templo de Jerusalém e as comunidades cristãs há zero continuidade. Entre a liturgia do templo, das sinagogas e das igrejas cristãs zero continuidade. E entre todo o sistema incluindo dízimos do Antigo Testamento zero continuidade. Zero. Zero. Completamente. Esse é o argumento. Então agora eu vou apenas demonstrar o argumento. A Ruti é como se vão os outros velhos. É, exatamente. Exatamente. Bem lembrado, Ruti. Há diversas formas em que Jesus Cristo afirma isso. Há diversas formas. A maneira como ele lida com a velha religião judaica, a maneira como ele lida com os fariseus, como ele lida com o sacerdócio, como ele lida com o templo, aquele rasgar do véu quando ele está morrendo, aquilo é uma peraltice, se vocês me permitem essa expressão. Aquilo é assim, olha, vocês estão me extinguindo, vocês acham que estão me eliminando para manter intacto esse sistema? Mas ao morrer, quando eles estão dizendo ufa, acabou, nos livramos desse embusteiro, Jesus rasga o véu do templo e escancara a faça que havia se tornado aquele sistema. Então, isso tudo é para não deixar dúvida de que Jesus Cristo faz caducar, quando ele fala não ficará aqui pedra sob pedra, não é apenas as pedras físicas do templo, é todo um sistema que vem abaixo. Quando ele morre e ressuscita, ele inaugura um novo sistema, um novo sacerdócio e esse novo sacerdócio tem regras próprias. Ele não se comunica em nada com o sistema anterior. Então, como disse a rutinha, vinho novo em odres novos. Quem puder suportar essa palavra, suporte. Quem não puder, então, tente ir fazendo a transição aos poucos. Mas o meu objetivo agora é que vocês larguem os rudimentos. Aliás, essa é a palavra de Hebreus 5 e 6. Leiam lá. Capítulo 6, versículo 1. Se alguém achar, colhe ali no chat. Meus irmãos, deixem os rudimentos. Deixem de ser crianças. Vocês já deveriam ser mestres. E estão de novo voltando aos rudimentos. todos. Vocês receberam tudo para produzir um novo sistema. Então, por favor, abandonem esses rudimentos e caminhem ousadamente para aquilo que é novo. Entrem nesse novo santuário. Jesus Cristo deu sua carne para abrir para nós um novo caminho. Então, por favor, andem por este caminho que Jesus Cristo abriu. Acheguem-se, capítulo 4, versículo 14, 15, 16, acheguem-se corajosamente diante desse novo sumo sacerdote. Agora, a transição tem que ser completa. A maioria de nós está assim meio que retorcendo, né? bota um pouco de vinho novo, daí racha o odre, aí você bota um remendo e vai, e vai, e Hebreus está dizendo ou vai ou racha, ou vai ou racha, quer dizer, ou você confia inteiramente em Cristo, meu irmão, ou então você vai ficar travado no meio do caminho, né? Depois você leia lá, Hebreus. Bom, vamos lá então. Primeiro, capítulo 7, versículos 1 a 3, agora eu vou demonstrar a minha tese, né? Eu já apresentei a tese, então agora vocês me acompanhem no capítulo 7, versículos 1 a 3. O versículo 1 fala desse rei de Salém, Melquisedeque. Se você quiser depois se inteirar desta figura, deste personagem, você leia Gênesis 14, aonde conta esta história. O autor de Hebreus pressupõe que você já entende, que você já conhece a história, ok? Então, se você não conhece, você vai lá depois e leia Gênesis 14, especialmente a partir do versículo 17, depois da guerra, quando Abraão encontra com o rei Melquisedeque. Eu dei essa matéria na aula 2, tá? Se você tiver dúvida depois, você volta lá. Então, ele aparece diante de Abraão e faz uma festa com Abraão. Ele abençoa Abraão. E Abraão, no versículo 2, lhe dá o dízimo. Abraão lhe dá o dízimo de tudo. E esse dízimo de tudo não é de tudo que Abraão tem, porque ele está vindo numa numa como é que fala? Numa viagem de guerra, numa campanha militar. Então, ele dá o dízimo dos despojos, daquilo que lhe toca, da parte dele, a parte dos seus aliados, não. Cada um tem direito ao seu despojo, lei da guerra. Mas Abraão lhe dá o dízimo de tudo. E esse Melquisedeque diz aqui no versículo 2 que o nome dele significa rei da justiça. Então, o reino de Deus, o reino de Cristo, é um reino que traz uma nova justiça. Ok? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é justiça. Então, isso aqui aponta para um caráter deste novo sacerdócio. E é também rei da paz. Então, o autor de Hebreus aqui fala, olha, esta ordem sacerdotal é aquela que nos traz a justiça e a paz. Arão não conseguiu. Arão não conseguiu. O sacerdócio arônico não produziu justiça, não produziu paz, acabou desgraçadamente num templo que virou escombros. Mas este rei da justiça, rei de Salém, recebe dízimos de Abraão. No versículo 3, ele faz uma argumentação para defender que este Melquisedeque é um tipo de Cristo. Porque ele diz o seguinte, esse Melquisedeque não tem pai nem mãe, não tem genealogia, o nome dele não consta na história. Então, quem é esse Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo? O autor de Hebreus faz uma ponte com o Salmo 110 que fala tu és sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque, que é um versículo completamente, como é que eu vou dizer, incompreensível, Salmo 110, Salmo messiânico, se não me engano, versículo 11, que fala assim, o Senhor jurou, tu és sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. Este é um Salmo de Davi, deixa eu ver apenas conferir lá se é Davi mesmo, ele é um Salmo de Davi e é um versículo, Salmo de Davi, sim, versículo, desculpa, não é o versículo 11 que eu falei, é o versículo 4, 110, 4, não tem versículo 11, é o 4, que fala assim, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Davi fala isso, parece um cara que caiu de paraquedas. O Melquisedeque é um personagem mencionado em Gênesis 14, nunca mais mencionado a não ser por esse versículo insular de Davi, que não significa absolutamente nada, e agora o autor de Hebreus passa a sua linha pelo Salmo 110 e vai linkar Jesus lá com esse encontro de Melquisedeque. E então ele vai dizer, olhem como era grande esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, semelhante ao filho de Deus, sacerdote perpetuamente. O argumento aqui é o seguinte, o sacerdote Arão morreu, passou para o seu filho Eleazar, seu filho envelheceu, morreu, passou para o seu neto Fineias, e por aí vai, 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 até passar por Sadoque e até passar por Anais, Cafais e toda aquela turma toda lá que vocês conhecem da crucificação de Jesus, ok? O Melquisedeque aparece na história e desaparece e por isso se torna um tipo de Cristo, porque o Cristo também entra na história como um sacerdote permanente, vem de Deus e volta para Deus e com isso leva a mediação, a mediação entre Deus e os homens para a destra de Deus e é assim que Hebreus nos apresenta Jesus, um grande sumo sacerdote. Agora eu vou tratar com vocês do versículo 4 ao 10, segunda parte do capítulo, versículo 4 ao 10. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma... É bem complexo, mas... Tá, não, tudo bem, tem alguma pergunta? Mas o Melquisedeque então seria um tipo de Cristo, só isso que a gente precisa lembrar por enquanto. Isso, isso, ele é um personagem, um personagem misterioso que aparece lá em Gênesis 14, o Abraão está voltando de uma campanha militar e ele sai ao encontro de Abraão para abençoar, para trazer alimentos para Abraão. E Abraão de modo muito, como é que eu vou dizer, muito enigmático, pagadíssimos a esse personagem. Tá? Isso é o que a gente precisa saber. Agora vem a argumentação. A argumentação é a seguinte, o sacerdócio de Melquisedeque a qual pertence Jesus Cristo é superior a ordem sacerdotal de Arão. Então vamos lá, eu vou ler aqui com vocês. No versículo 4 ele fala assim, Considerem, pois, como era grande esse Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo, tirando dos melhores despojos. No versículo 5 ele fala o seguinte, em Abraão Levi pagou dízimos a Melquisedeque. Então ele faz o seguinte argumento, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó e Jacó gerou a Levi. Como Abraão paga dízimos a Melquisedeque, então simbolicamente Levi pagou dízimos a Melquisedeque. Ok? Então na linhagem, na genealogia de Abraão, simbolicamente, a linhagem sacerdotal de Levi pagou dízimos a Jesus Cristo. Então nós temos aqui dois pais. Um pai é Abraão, que é o pai de Levi e de Arão. esse pai aqui. E do outro lado você tem um pai, um patriarca, que é o Melquisedeque. De onde vem o Cristo? Simbolicamente, este sacerdote pagou dízimos a esse. Representado por Abraão. Então quando Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, simbolicamente, o sacerdócio de Levi, o sacerdócio de Arão pagou dízimos a Jesus Cristo. Argumento de do autor. O maior é que abençoa o menor. E o menor é o que paga ao maior. Se Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, Abraão é menor do que Melquisedeque. Então ele fala assim, vou ler de novo o capítulo, o versículo 4 e 5. Considerem, pois, como era grande esse a quem Abraão, o pai da nação, pagou dízimos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de acordo com a lei de recolher os dízimos do povo. Ou seja, dos seus irmãos, embora todos estes sejam descendentes de Abraão. O que ele está querendo dizer aqui? Todo o povo de Israel é filho de Abraão. Porém, uma tribo, a tribo de Levi, foi eleita para ter o serviço e a prerrogativa de recolher dízimos. Então, foi dada à tribo de Levi esta autoridade. no versículo 6 ele fala o seguinte, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão. Então, a linhagem de Abraão em Levi, em Arão, pagou dízimos a um personagem que é de outra linhagem, a linhagem de Melquisedeque e abençoou Abraão. Aí, o argumento no versículo 7, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Conclusão, conclusão, Melquisedeque é superior a Abraão. Melquisedeque é superior a Levi. Melquisedeque é superior a Arão. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão. se vocês agora entenderem que Arão representa um sistema e Melquisedeque representa outro sistema, então, o sistema de Melquisedeque é superior ao sistema de Arão. Ok. Tá? Agora eu vou empurrar... Perguntem, gente. Agora eu vou empurrar um pouquinho mais. Se vocês entenderem que Jesus Cristo é antítipo de Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque representa Jesus, então agora você deve concluir comigo que Abraão é inferior a Jesus Cristo. Que Levi é inferior a Jesus Cristo. Que Arão é inferior a Jesus Cristo. Portanto, nós temos aqui dois sacerdotes. O sacerdote Arão, representado por Levi, por Abraão, e do outro lado Jesus Cristo, que é um sacerdote sui generis, ou seja, o único da sua espécie. do qual Melquisedeque era figura. Uma figura que tem o objetivo de demonstrar a superioridade de um sacerdócio definitivo que iria se manifestar na história. E diante desse novo sacerdócio, o que é provisório cai, becai. É sombra. Sombra das coisas que haveriam de vir. Deixe-me apenas terminar a perícope. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos. Os homens de Arão, de Levi, são homens mortais que recebem dízimo. Porém, ali, ali que é em Cristo, aquele de quem se testifica que vive. Versículo 9. E por assim dizer, Levi que recebe dízimos, paga dízimos na pessoa de Abraão. Olha o argumento. Levi na pessoa de Abraão pagou dízimos. e isso representa e indica que o sacerdócio de Levi é inferior ao sacerdócio definitivo. E por fim, o versículo 10. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, Levi, ainda não tinha sido gerado quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Então, nós não teríamos entendido nada disso se Hebreus não tivesse nos falado. Não, e se você não traduzir isso também? É. Aquele encontro de Melquisedeque e Abraão é um encontro profético de dois sistemas sacerdotais. Abraão representava o sacerdócio provisório, assim como o tabernáculo era provisório. e até o templo, por mais glorioso que fosse, Jesus Cristo falou, será destruído. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Não vai sobrar nada. Não vai dar para reconstruí-lo, como não foi possível reconstruí-lo até hoje. E isso é símbolo de dois sacerdócios. então eu interrompo aqui a exposição para que vocês todos concluam comigo aqui no versículo 4, quando ele fala considerem pois como era grande esse a quem Abraão patriarca pagou dízimo. Aí está a palavra dízimo. Depois no versículo 5, os filhos de Levi que são parentes de Abraão têm prerrogativa de recolher dízimos. Mas na pessoa de Abraão eles que têm autoridade para recolher dízimos pagaram dízimos. Ora, isso nos força a concluir que se tratam de dois sacerdócios, um inferior ao outro. Esse daqui subsiste, exerce as suas prerrogativas até que venha o definitivo. E Melquisedeque representava o sacerdócio definitivo. Então, até aqui ele falou de Abraão e Melquisedeque e do que isso significa para defender a sua tese. Qual é a sua tese? O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. A partir de agora, nos versículos 11 a 19, ele vai aplicar isto a Jesus Cristo. Ok? Então, podemos prosseguir? Podemos. Será que o povo está tão confuso que... Gente, pode fazer qualquer tipo de pergunta, tá? É, porque a gente sabe que é uma matéria complexa. É uma matéria complexa. A gente lê e nas pregações que a gente ouve também, não fica claro. Você nunca ouviu essa pregação, tenho certeza. Exatamente, não fica claro. Então, assim, primeiro que diz que ele deu tudo, não deu, deu só o da guerra. Isso, exatamente, veja a aula 2 que eu explico isso. Então, e aí, ele é um tipo de Cristo, mas ninguém faz essa transição que você está fazendo, de um sacerdócio para o outro, a superioridade, isso não fica claro. Eu tenho certeza que quase ninguém, ninguém ou quase ninguém nunca ouviu um sermão sobre Hebreus 7, porque meus irmãos dão trabalho, né? Mas, se você ler depois, se você ler depois o livro de Hebreus, você vai ver que tem cada, como é que fala isso? Tem cada, cada pegada aqui, meu, cada pegada dizendo não retrocedam, não retrocedam. Vou ler só uma aqui para vocês que eu gosto muito. Eu que sou professor, ele fala assim, meus irmãos, olha só, você vai se identificar agora, capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, eu tenho muitas coisas para dizer que são difíceis de explicar, mas vocês estão se tornando lerdos para entender. Com efeito, vocês já deveriam ser mestres, porque vocês são cristãos há muito tempo, mas vocês estão tendo necessidade que alguém lhes ensine de novo os princípios elementares, os rudimentos, o leitinho na mamadeira, porque vocês não desenvolvem os dentinhos espirituais para comer alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o que é bom, mas também o mal. por isso, colocando de lado esses rudimentos elementares da doutrina, deixemos-nos levar para o que é perfeito, meus irmãos. Então, Hebreus dá cada pegada, cada pegada, por isso eu acho que vocês nunca ouviram um sermão de Hebreus 7, mas agora vem a cacetada final, quando ele vai argumentar, que quando o arão cai, todo o sistema arônico cai, tudo cai, tudo fica caduco, e essa é a palavra que ele vai usar, tudo caducou, e Jesus Cristo inaugura um sistema completamente novo, como disse a rutinha, vinho novo, precisamos de odres novos, senão vai rebentar tudo, não vai dar certo, ok? Ela comentou assim, a Ruth também, é fantástico tudo isso, essa mudança de sacerdócio, essa mudança de sistema, eu acho maravilhosa essa revelação, quem entende isso, avança várias casas, no entendimento do evangelho, no entendimento da nova aliança e da caducidade da velha aliança, que a gente não entende bem, daí a gente vê nas pregações das igrejas, que é uma mistura, que eles pegam, só para falar do dízimo, eles pegam lá a figura, mas não entende nada da velha aliança, é como se o pastor fosse o sumo sacerdote, etc, os levitas do louvor, e blá blá blá, então assim, a igreja sempre, a igreja sempre foi tentada a voltar à religião ritualística, essa foi a primeira heresia das nossas igrejas que está lá no primeiro concílio de Atos 15, o que que foi o problema de Atos 15? Ora, gente, tem que circuncidar, né? Ora, gente, tem que guardar o sábado, né? Então, essa tentação de voltar sempre assediou a igreja, e a igreja cede à tentação, Hebreus está aqui para travar esse recuo, capítulo 10 e vai dizer o seguinte, nós não somos dos que retrocedem, e se ele retroceder minha alma, Deus falando, minha alma não tem prazer nele, eu não tenho prazer no retrocesso, nós somos daqueles que avançam, e aí que entra o capítulo 11, a fé, né? A fé, vamos andando, vamos andando, não voltem, não voltem às velhas práticas. Tem mais um? Tem, tem mais dois, ela comentou de novo, eu tive que mergulhar sozinha nesse tema, depois que me casei com uma pessoa maravilhosa, mas que está parada lá na lei, nos propensos por ser adventista. Exato, exato. Essa acomodação assedia, olha só, capítulo 12, versículo 1, corramos com determinação a corrida que nos está proposta, livrando-nos de tudo aquilo que tenazmente nos assedia, né? Parece um seruricado. exato, exato, ah, mas vamos guardar isso aqui, vamos fazer aquilo ali e tal. E Jesus está dizendo, vai meu filho, vai, vai, entendeu? Esses caras eram da fé. Abraão pagou dízimos a esse Melquisedeque profetizando a vinda do definitivo, né? Então não voltem, não voltem, é pra frente, é pra frente. pra cabeça pra gente essa liberdade total. Hebreus 13, Hebreus 13, 8, vai falar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então não voltem, não voltem, né? É pra sempre. O Aníbal não fez um comentário interessante, ele disse, parece a relação entre João Batista e Jesus. Sim. A velha aliança com a nova, né? Perfeito. Os profetas duraram até João. A partir de agora está aberta outra porta. Exatamente. Perfeito. Perfeito. João Batista é o grande anunciador, o cara da transição para o novo sistema. Bom, vamos então para a argumentação agora, para o checkmate. Eu vou ler aqui o versículo 11, quando ele fala assim, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Simples e claro, né? Se o sacerdócio de Arão fosse permanente, fosse perfeito, que necessidade haveria de surgir um novo sacerdócio. E se Jesus Cristo pretendesse dar continuidade, engatar, certo? Engatar com o sacerdócio de Arão, por que que ele não é levita? Por que que ele não é levita? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo vem de uma tribo da qual nunca veio o sacerdote para deixar claro que ele não tem continuidade com o sacerdócio de Arão. Eu pulei aqui uma frase que está entre parênteses que é assim, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Então, além de Moisés, o sistema litúrgico, o sistema expiatório, o sacerdócio, o dízimo, tudo isso é um sistema único. Caiu um, cai tudo, não se aproveita nada. Caiu o que é provisório e agora foi estabelecido o que é de outra ordem. Versículo 12. Agora, prestem muita atenção, porque aqui é que está o nosso tema do dízimo. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ponto. Esse é o versículo central que eu queria deixar para vocês como argumento para dizer que não há nenhuma possibilidade hermenêutica, nenhuma possibilidade de fundamentação bíblica para o dízimo praticado nas igrejas. Por quê? Porque o sacerdócio de Arão caiu e com ele caiu todo o sistema. E o versículo 12 diz o seguinte, quando muda o sacerdócio, necessariamente muda a lei. O dízimo pertence à lei. A lei foi caducada, ela foi superada, ela não foi revogada, ela foi cumprida completamente, portanto ela se tornou caduca. É uma lei que virou letra morta. Por quê? Porque tem um novo sacerdócio em vigor. Versículo 12. Nele, nesse sacerdócio levítico, o povo recebeu a lei. No novo sacerdócio de Jesus Cristo, um novo sistema é estabelecido, um novo sistema. Não há comunicação, não há continuidade, não há intersecção entre o velho sistema e o novo sistema. Jesus Cristo instaura uma nova ordem, um novo sistema e ele nos convida a viver de acordo com um novo padrão. Quem estiver discutindo o dízimo no sentido ah, ahá, falei que não precisava pagar, está na velha ordem. E se alguém disser, mas meu Deus, temos que pagar, está na velha ordem. O tema de Jesus Cristo é o amor, a justiça, Melquisedeque, Melquisedeque, rei da justiça, de Salém, rei da paz, a justiça e a paz. É outra conversa. A conversa agora é da generosidade. A conversa agora é outra. Por isso que eu falei agora há pouco, se você não consegue suportar o vinho novo, tudo bem, meu irmão, bota as rodinhas na bicicleta. Eu estou falando para quem já aprendeu a pedalar e tirar as mãos do guidão. Olha, mãe, sem mão. Agora, se você ainda não aprendeu a se equilibrar, então mantém as rodinhas. Bota lá as rodinhas. É melhor isso que nada. É uma pedagogia. É uma pedagogia da generosidade. Porque ainda o tema é a generosidade. Mas assim que você entender o novo sacerdócio, a grandeza, a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, o tema do dízimo fica caduco. Por quê? Porque o novo sacerdócio instaurou um novo sistema. Gostei da rodinha, disse que era, depois eu vou fazer um ponte. Isso. Peraí, só um pouquinho. Tanto é verdade que a Ruth nos lembrou aqui que o sistema velho caiu tanto e o novo foi fixado que inclui aí a circuncisão. Sim. Exato. Isso é mais uma prova. Sim. Tudo integralmente caiu. Aquilo que nós praticamos tem base em Jesus Cristo. Se alguém falar assim, ah, mas a lei moral e tal, é base em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos deu agora a excelência. O rasgo no véu foi de baixo, de cima para baixo e se consertar, consertar, não vai ficar legal. A promessa de Cristo agora é que a lei de Deus está em nosso coração. É outro nível, outra conversa. Versículo 13. Então, estabelecida a tese e agora argumentações em torno dela. Versículo 13. Aquele de quem são ditas estas coisas, Jesus Cristo, pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço no altar. Da tribo de Judá, ninguém nunca prestou serviço no altar. Deixa eu ver aqui, tem um versículo do... Parece que Deus fez questão de pegar alguém e dar assim. Exato, com certeza. No capítulo 8, versículo 4, fala assim, se Jesus estivesse na terra hoje, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então, no antigo sistema, Jesus não era nada. Jesus não era nada, ele não poderia fazer nada no templo, né? Mas o versículo 13 fala o seguinte, aquele de quem são ditas essas coisas, ou seja, Jesus Cristo, pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço no altar. Versículo 14, é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Nunca. os reis de Judá nunca oficiaram como reis sacerdotes. Esse é um diferencial. Outras culturas, etc., sempre tinham um rei sagrado, etc. Não no povo judeu. Houve reis que tentaram, né? E foram rechaçados. Se você assistir as minhas aulas lá dos Asmoneus, vocês veem que o sacerdote agregou para si o ofício de rei. Mas o rei de Judá nunca agregou o ofício sacerdotal. Versículo 15, e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Outro sacerdote. Versículo 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Então, o sacerdócio de Arão foi instituído por lei. O sacerdócio de Jesus Cristo foi erigido por um juramento de Deus. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está escrito no Salmo 110, versículo 4. Juramento de Deus. Juramento de Deus. Ele jurou tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Arão é da lei. Se a lei cai, cai tudo. O sacerdócio de Jesus Cristo está estabelecido num juramento de Deus. No capítulo 10, vai dizer o seguinte, ora, Deus não precisa jurar. Deus não precisa jurar. Deus vai jurar por quem se ele é Deus? Mas para dar solidez, para garantir para nós que somos instáveis, a estabilidade do seu juramento, ele jurou não havendo necessidade alguma. Deixa eu até ler aqui, capítulo 10, quando ele fala assim, quer ver? Hebreus 10, deixa eu ver aqui, aproximemos-nos, acho que, versículo 10, peraí, deixa eu ver se eu acho rapidamente, tendo, pois, irmãos em trepidez, parará, má consciência, guardados, tal, não achei aqui rapidamente, então não vou gastar tempo, mas no capítulo 10, ele fala o seguinte, que Deus se interpôs com juramento, né? Aqui, é no capítulo 6, no capítulo 6, isso, no capítulo 10, está a exortação, no capítulo 6, ele fala assim, os homens juram pelo que lhe é superior, Deus, quando quis, versículo 16, 17, 6, 16, 17, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade, imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com juramento para dar plenas garantias, não a ele, mas a nós, para que a gente faça essa transição, para que nós não pensemos assim, ah, estamos perdendo alguma coisa, não, esse sacerdócio que, de Jesus, foi estabelecido por juramento, é um juramento interno da trindade, e não baseado em lei, seguindo aqui, versículo 18, 19, para a gente terminar, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, o dízimo é fraco, ele não toca o nosso coração, ele é inútil, ele não produz justiça, ele não produz paz, ele pode ser praticado pelos fariseus orgulhosos, soberbos, que dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e ao mesmo tempo, roubam a propriedade da viúva, e ainda são aclamados pelos homens, porque fazem longas orações, e tem reputação de pessoas piedosas, por um lado, se revoga esta ordenança, caiu tudo, virou trapo, é fraco e inútil, e olha o versículo 19, a lei nunca aperfeiçoou coisa nenhuma, o espírito da lei era produzir generosidade, mas a lei não toca o nosso coração, a lei serve apenas para mostrar para nós quão avarento nós somos, os 10% é apenas para mostrar que nós trincamos os dentes, que nós subornamos, sonegamos, que nós só damos para receber de volta, a lei não aperfeiçoa coisa nenhuma, mas por outro lado, se introduz uma esperança superior, pela qual agora nós nos achegamos a Deus, nós fomos contemplados pela graça e a graça muda a nossa relação com os bens. Bom, depois vocês leiam o final do capítulo 7 que é basicamente a argumentação, olha, deixa eu ler aqui rapidamente alguns versículos, versículo 20, isto não sem emprestar juramento, porque aqueles sacerdotes de Arão sem juramento foram feitos sacerdotes, o sacerdote era sacerdote porque era filho do outro sacerdote, ele era sacerdote porque ele era genealogicamente ligado à estirpe sacerdotal, mas este com juramento, porque Deus disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, versículo 22, por isso Jesus se tornou fiador de uma superior aliança, então a aliança antiga, a aliança do dízimo caducou, é fraca, é provisória, ela não foi concebida para durar para sempre, essa não, a de Jesus não, essa é superior e é definitiva, ora, aqueles outros de Arão são diversos sacerdotes porque eles são impedidos pela morte de continuar, Arão morreu, Eleazar morreu, Phineas morreu, Zadok morreu, Anais morreu, Caifás morreu, mas este, no entanto, é contínuo e imutável, versículo 25, ele pode salvar totalmente aqueles que por esse novo sacerdote se achegam a Deus e ele está permanentemente intercedendo por nós, está permanentemente transformando nosso coração num coração generoso. Qualquer um de nós pode confessar a Jesus Cristo dizendo, Senhor, eu estou sendo mesquinho, eu estou sendo avarento, eu estou guardando e acumulando mais do que eu deveria e ele vai de novo interceder por você e fazer chegar a você a generosidade dele. Convinha um sumo sacerdote assim, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso, Jesus Cristo fez isso uma vez por todas, porque não ofereceu sangue de animal, ofereceu-se a si mesmo, porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento posterior à lei constituiu o filho sumo sacerdote perfeito para sempre. Amém. Então, meus irmãos, resumindo aqui o frigir dos ovos, nós tínhamos um antigo sacerdócio que representa um sistema. Dentro desse sistema você tem toda a lei de Moisés, todo o sistema templário, o sistema sacrificial, o sistema das festas, o sistema expiatório e junto com isso o dízimo e tudo mais. o dízimo eu falei desde o começo pertence a um sistema. Esse sistema caducou, caiu de podre, caiu de velho, ele não produziu nada, ele não produziu justiça, não produziu generosidade, não produziu santidade, não produziu nada. Então, aprove a Deus nos introduzir numa nova ordem. Jesus Cristo é o cabeça de uma nova ordem, de um novo povo, de uma nova aliança, de um novo sistema e de uma nova lógica. E esse novo toca a nossa relação com bens. Portanto, inaugura uma fé de justiça, de esperança, de perseverança e do coração, da generosidade. Então, onde está o dízimo? Está no mesmo lugar onde estava o templo. Onde estava o velho sacerdote? Cadê o anais e o caifás? Cadê o arão? Cadê os bezerros? Cadê o... O que mais foi falado aí? A circuncisão? Tudo isso era sombra das coisas que haveriam de vir. quando, porém, se manifestou o perfeito, o definitivo, esta nova ordem das coisas, capaz de produzir paz, justiça, equidade, capaz de nivelar as pessoas, capaz de dar dignidade aos homens, às mulheres, aos pretos, aos amarelos, aos brancos, a todos, estrangeiros, gentios, todos. este é o perfeito e este é o reino de Deus. Este é o argumento. Só queria terminar lembrando que Jesus Cristo é um sacerdote que nos torna sacerdotes. E então eu queria propor aqui para você pensar lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 ao 9 Apocalipse capítulo 1 quando fala que ele nos constituiu sacerdócio dele. Que o Novo Testamento não fala mais em sacerdócio. Não existe sacerdócio no Novo Testamento. Existe um único, o de Cristo, que ele compartilha conosco. Então o apóstolo Pedro vai nos chamar de sacerdócio real. Ele vai nos chamar de reino sacerdotal e vai dizer que nós fomos constituídos sacerdotes de uma nova ordem. Se Lutero e os reformadores nos brindaram com a recuperação de uma doutrina foi esta, o sacerdócio comum dos santos. portanto todos nós somos chamados a imitar Jesus Cristo. É isso que eu ia ler aqui no capítulo 10 quando ele fala assim agora sim capítulo 10. Vou ler aqui a minha última fala e daí vou abrir para vocês nesses últimos minutinhos aqui. Tendo pois irmãos depois de tudo isso que ele argumentou tá tendo pois irmãos coragem para entrar no santo dos santos que santo dos santos esse novo o novo de Jesus pelo sangue de Jesus não pelo sangue do cabrito pelo sangue de Jesus pelo novo olha aí o novo o vinho novo pelo novo e vivo o caminho que ele nos consagrou pelo véu qual véu o véu da sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus versículo 22 aproximemo-nos todos nós com coração sincero com plena certeza de fé tendo os corações purificados lavado nosso corpo com água pura figura do Espírito Santo que foi derramado guardemos firme a confissão da esperança olha aí não voltem sem vacilar não fiquem manquejando entre o sistema velho e o sistema novo pois aquele que fez a promessa é fiel consideremos-nos uns aos outros ajudem uns aos outros estimulem-se uns aos outros ao amor e as boas obras olha aí que tanto é o amor amor é 10% amor é 8% amor é 20% não meus irmãos ajudem uns aos outros a crescerem no amor e nas boas obras não deixem de se congregar e congregar aqui não é sair da igreja institucional meus irmãos não é ser desigrejado desculpa mas não é é porque as pessoas estavam abandonando as comunidades primitivas para voltar para a sinagoga porque lá tinha dízimo lá era fácil saber se eu estava perdoado ou não estava perdoado lá era fácil e aqui na nova congregação dos cristãos o negócio está ficando difícil é muito difícil seguir o amor é melhor seguir a lei e ele fala não meus irmãos estimulem-se uns aos outros não abandonem a congregação dos cristãos mas admoestem-se uns aos outros porque aquele que fez a promessa é fiel então percebam ele está nos chamando a um novo sacerdócio a uma nova lógica a um novo plano né então se puderem suportar essa palavra né está aí o Cristo o Cristo dizendo venham venham tenham coragem venham 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 para o novo para as novas relações né se nós acatarmos meus irmãos essa esse apelo do livro de hebreus nós revolucionaremos nossas igrejas nossas igrejas não precisam que nós saiamos delas precisam que nós sejamos vivos dentro dela que nós pratiquemos o evangelho de Jesus Cristo com coragem dentro delas para que elas voltem a enxergar o que é o evangelho de Jesus Cristo esse livro de hebreus ele trata muito profundamente totalmente sobre o novo sistema sobre a nova aliança e ele faz uma relação parece que eu me lembro mais ou menos com o levítico sim isso que eu falei nem isso levítico como sombra e hebreus como o real então quem quer entender bem a nova aliança o novo sistema essa nova civilização essa nova maneira de viver tem que ler hebreus mas é precisa de um tradutor precisa você traduziu para a gente esse é um pedacinho mas vale a pena pega um comentário leia um livro leia alguma coisa sobre hebreus às vezes não adianta ler um comentário porque o comentarista é tradicional e quando chega nessa hora ele derrapa derrapa eu tentei trazer para vocês uma exegese honesta se quiserem me contestar o texto está aí mas eu tentei trazer uma exegese honesta em relação ao capítulo em relação a sessão em relação ao livro é claro que eu não sou o dono da verdade mas eu me agarancho nisso que eu apresentei se discordar vai ter que apresentar como você apresentou sim exato às vezes o comentarista ele vai até tratar desse tema mas nessa hora ele derrapa porque ele derrapa porque ele tem compromissos com certas ideologias ele não pode dar um tiro no pé eu posso né eu posso eu posso ser um mestre honesto eu creio tanto nisso que Jesus Cristo fez que eu estou disposto a fazer a travessia né e incentivar quantos eu puder a fazerem a travessia para o novo e isso não tem nada a ver com o institucionalismo você pode estar fora da igreja e ser mais velho do que a igreja e pode estar dentro dela e servindo a Cristo dentro dela obrigando esta nova igreja a se renovar a se renovar a se renovar a ele colocou em paz com essa aula gratidão meu irmão prefiro seguir o amor isso o amor é o excelente doa de si mesma exatamente doa de tudo que tem e de si mesmo exatamente exatamente esse é o evangelho de Jesus Cristo o sacerdote poderia ser um velho avarento político trambiqueiro ele chegava lá e oferecia um cordeiro que não lhe custava nada Jesus Cristo ofereceu-se a si próprio e chama-nos a nos oferecer a nós mesmos isso é ser sacerdote né então eu sei que as igrejas transformaram tudo isso em títulos em liturgia em clero e tudo mais não é nada disso que o livro está dizendo se fosse assim nós teríamos continuado o sistema judaico estaríamos até hoje na sinagoga né nós só somos o que somos porque tivemos a coragem de romper o que eu quero afirmar em alto e bom som nesta aula é o seguinte continuem rompendo porque o novo está aí né o novo está brilhando os seus primeiros raios de esperança nessa noite escura e é esse novo que nós queremos nós não queremos o velho nós não queremos as caqueiras velhas do passado nós queremos entrar de cabeça e coração nesse novo que Cristo instaurou porque é isso que prevalecerá sim você falou que nós temos que atravessar esse caminho tronou e a Geni colocou e você ajuda tantos a atravessar esse é meu objetivo fico muito feliz de saber que eu consigo incentivar porque é necessário né eu espero que essa aula embora confusa de repente você ouve de novo e tal porque ela é complexa né mas assim eu espero que brilhe os olhos para o novo e vocês percebam aquilo que eu falei desde o começo que essa discussãozinha ela 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 vira fumaça ela 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 cai né por isso que eu não quis desde o começo eu não quis discutir o dízimo porque eu sabia aonde nós iríamos chegar né então esse era o objetivo né não é uma aula exatamente sobre generosidade mas é para jogar uma pá de cal né sobre qualquer tentativa de argumentar sobre o dízimo das igrejas a partir do antigo testamento no domingo eu vou falar sobre isso mas não dá para fazer uma continuidade entre o antigo testamento e o novo testamento desistam disso não esse capítulo é o golpe de misericórdia então se o dízimo estava estribuchando lá tentando viver esse capítulo é o golpe de misericórdia acabou acabou citar Malaquias 3.10 é para os neópolis é desonesto citar Malaquias 3.10 para cristãos é desonesto agora tem que ver se você é de fato um cristão você pode estar indo na igreja como um judeu e ir à sinagoga pode ser que você não queira dar nem os 10% o problema é de outra ordem espero que isso tenha ficado claro que Jesus Cristo instaura outra ordem a discussão é outra a problemática é outra os desafios são outros então não vale a pena ficar discutindo essas coisas velhas então eu desincentivo a abandonarem qualquer discussão nesse sentido e partirem para o novo e é aqui que o nosso curso terminou talvez a gente retome esse tema nesse novo nível no próximo ano ainda estou pensando domingo é a última aula domingo é a última aula eu quero fazer considerações finais eu quero comparar o sistema apesar desta aula essa aula é um argumento para a aula de domingo por isso que eu tive que dar ela hoje mas eu quero comparar o sistema judaico o sistema sacerdotal arônico com o sistema eclesial e mostrar como estas coisas convergiram uma para a outra quando não deveriam ter convergido e o que nós podemos fazer com esse estado de coisas porque não deveríamos ter chegado a esse estado mas o fato é que chegamos e o que é que nós podemos fazer à luz de tudo isso que nós estudamos como indivíduo e como comunidade então no domingo eu pretendo fazer essas considerações finais eu concluo que nós estamos já estourei o tempo só algum pensamento algum comentário o último comentário da Ruth Brito que ela diz a compreensão da mensagem de hebreus abre as portas para a compreensão de toda a argumentação das epístolas paulinas sobre o tema do novo e vivo caminho e a menção que ele faz da lei de Cristo porque ela falou antes eu não li que a única lei que Paulo fala é a lei de Cristo exato outra ordem outra ordem e a gente fica até assim chamar de lei exatamente meus queridos muito obrigado por estarem aí fiquem com essa aula até domingo a Irene ali no nosso tchau tchau até domingo hoje é diferente até domingo tchau tchau